3, os 3 aqui Ixi, mas tem um que vai ser Pega aí, pega aí, deixa eu começar o vídeo Pega aí, pega aí Mas os azul tem mais, seus vacilão, vai demorar mais Vai demorar mais Pega aí, deixa eu começar o vídeo aqui, pô Salve, salve, rapaziada Já mete o pé no like aí, ó, chegando o vídeo aí com vocês, ó Fazer uma brincadeira com os menores aqui, ó Quem rolar a chilena primeiro Vai ganhar 10 peixinhos Quem vai ganhar aí? Eu! Ixi, mas só tem 4 Quem vai brincar? Eu! Você fica de fora e depois eu te dou o peixinho Tá, os 4 aqui Eu quero o azul Aí já pegaram o azul O azul tem mais, vacilão Depois eu te dou um pé Pega aí, pega aí, amarra aí Amarra aí Mas e se não conseguir enrolar a tempo? Aí vai perder O que enrolar primeiro, o que enrolar primeiro vai ganhar 10 peixinhos, hein Pega aí, pega aí Alinha aí vocês aí, que quando eu falar já, vocês enrolam Pega, pega, não enrola ainda não, pô Pega, deixa o maluco amarrar aqui, ó Já amarrou Amarrou nada Amarrou? Pode começar? Vai! Quem enrolar primeiro ganha, hein? 10 peixinhos Vai, vai, vai Enrola, enrola, enrola 10 peixinhos, mano Vamos, moleque Pegou a maior, vacilão Pegou a maior Vai, 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 vai Você tá de carretilha, pô É, quem enrolar primeiro vai ganhar 10 peixinhos Vamos, vamos, vamos Esse daqui pegou o carretilha de 200, ó Vai, 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 10 peixinhos 10 peixinhos, vamos Vocês são muito fracos, velho Olha A gente ganhou, Alá Olha lá Olha lá O que eu disse Cadê, cadê? Olha lá Ganhou, ganhou Cadê? Pega o carretilha lá Pega o carretilha lá pra mostrar Já era, já era Ganhou aqui, molecada Aê, 10 peixinhos, mano E eu? Você não ganhou nada Você ganhou um peixinho Vai, dá um peixinho pra ele, cara Você ganhou um peixinho Você ganhou um peixinho Você ganhou um peixinho Você ganhou um peixinho Para, pô Para, para Mais dois de carretilha Um esforço de vocês É, valeu, valeu, valeu Olha aí, Marreco Mano, salve aí Salve Mostra o dedinho aí Mostra o dedinho aí, pessoal Começou já Você é louco, mano Olha como que tá Marrecão pra caramba, ó Nossa senhora, velho Você não viu como que tava? Você é louco, mano Nossa, mas o dele... Ô, mano Se querer, mano Tá muito fraco, velho Olha o Carlos chegando Relo ali, ó Vai, Carlos O moleque ele me cortou Nos dedos, mano Vai, Carlos Olha o peixinho Arrastando ele Arrasta, não Arrasta, não Tá na linha? Aê! Olha o outro O que que você foi fazer aí, velho? O que que você foi fazer aí, mano? Aê, enrola aí, ó Vacilão Enrola aí, ó Pra ficar registrado aqui, ó Tá o outro marreco enrolando aí também, ó É sorte, né? Vai, vai, vai descarregando Pega na linha branca aí, ó Que tá pulga Joga pra linha branca Joga pra linha branca Aí, ó Ah! Tchau! Será que é tudo geral, vacilão? Vai, pega, vai dar uma linha? Roupa Deixa logo, deixa logo! Aia, aia, aia Ela põe a bagança Aia, não conseguiu? Isso é um vacilão pra caramba Acho que quebrou Quebrou Vai dar assim, vou tirar uma vez só Tira o bico e já abre É meu pai Vacila Vai escapar Pegou, pegou